Faz a vozinha tremer, faz Faz a vozinha tremer Faz Faz, papai Faz 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 a vozinha tremer, faz Faz Faz, bebê Meu body Faz 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 Não vai fazer não? Faz a vozinha tremer, faz Faz, bebê Faz 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 Fala pessoal que você tem talento, vai Fala pessoal que você tem talento, fala Fala pessoal que você tem talento, faz Fala pessoal que você tem talento, faz Quer uma vozinha Faz a vozinha tremer, faz Faz Aí galera, só tem um ano de idade, já tem talento, olha o talento desse menino É isso aí galera, se inscreve aí pessoal, comente o que você acha de um menino de idade, já tem talento, ele trema a voz, faz tudo né velho, mostra a língua assim ó, mostra É nóis, pessoal